O próximo item é o item 9. Processo 4.8.500.10.90.2012.93. Recurso administrativo interposto pela usina intralétrica Nova Palma é limitada, em face do AI 165-2012 da SFE, que aplicou penalidade de multa em função do descumprimento de determinação quanto ao envio de informações referentes ao Conselho de Consumidores de Energia, conforme estabelece a resolução normativa 451-2011. Diretor Lato, doutor Divaldo Santana. Vou fazer um resumo do relatório. Em dezembro de 2011, a SMA identificou que o Empal não teria constituído ainda seu Conselho de Consumidores e, por isso, comunicou tal fato à SFE. Em razão disso, depois de emissão de TN e algumas explicações da distribuidora, em 18 de 2 de 2013, a SFE manteve a decisão constante do AI 165, que aplicou multa de pouco mais de R$ 19.800 na distribuidora. O processo foi examinado pela Procuradoria pelo parecer 166-1 de 4 de 2013. É o resumo do relatório. Procuradoria. A Procuradoria se pronunciou por meio do parecer número 166-2013, no qual consignou o entendimento de que o recurso deveria ser conhecido, porém improvido, visto que a determinação foi cumprida fora do prazo. E a infração constante no artigo 7º, inciso 16 da Resolução 63, fala que as determinações devem ser cumpridas no prazo. Então, ainda que tenha sido atendido, foi fora do prazo e, por isso, mantida a infração. Muito bem resumido a recomendação do parecer da Procuradoria, a qual eu sigo. Aliás, a única coisa que eu procurei olhar era se a determinação tinha sido cumprida dentro do prazo, porque, nesse caso, dado o tema, até poderia ser possível a conversão em advertência, até porque a multa era relativamente pequena, depois com mais de 19 mil. Mas, como foi fora do prazo, mantive exatamente a posição da SFA e acompanhei a recomendação da Procuradoria. Portanto, diante do exposto, que conta do processo é listado, voto por conhecer e no método, negar, provavelmente, ao recurso da UEMPAL contra o AI-165, que aplicou penalidade de multa em função de descumprimento de determinação quanto ao envio de informações referentes ao Conselho de Consumidores, conforme estabelece a Resolução 451-2011, no sentido de manter a penalidade de multa no valor de R$ 19.877,63, devendo ser observado, para efeito de recolhimento, as disposições previstas na legislação em vigor. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que, desde a diretoria, decidiu por conhecer e no método, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela UEMPAL contra o AI-165, nos termos do voto do relator. Próximo item.